Não faça não pra você ver, quando você terminar aí você traga aqui pra mim na cama, que eu vou ficar só deitada hoje. E isso aí que tá levado na cama também, viu? Me respeita não, pra tu ver, só pensa nisso, em moral. Eita, tu gosta? Ixi, amor, aí ó, falando comigo com um beijo, 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 um beijo. Vai uma merenda dela e me dá. Bem feito, gordinho, bem feito, pra tu deixar de ser moleque atrevido. Viu? Arrombado. Amor, se eu fosse que eu dar um mundo dele ainda. Não, amor, do bate-não no bichinho. Amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai, filha, vai. Se eu pegar na pinta do Paulinho, tu se incomoda? Tem nem pinta, mas esse barulho aí. Pode que eu perguntei, amor. Não, 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 mas pra que isso? Ei, isso não pega nem na minha, quer pegar na pinta dos outros, é? Tá bom a putaria aí, acabou. Aí, ó. Que isso aí, amor? Eu te falei quantas vezes Não se mistura com o gordinho Tá aí, ó Querem tomar tua merenda bestado Vai fazer merenda pros outros? Amor, hoje eu quero que você me bote de cabeça pra baixo Faça o helicóptero, faça o chazinho Hoje eu quero que você faça tudo o que você nunca fez Hoje eu quero que você tenha o seu potencial Todo Que eu vou dar uma surra de prequita em você Engraçado, né? Que desse jeito aí tu não me chupa Mas pra chupar um din-din, né? Fala, meu cu Tu tem que ter Só faz besteira, mano Agora eu tava me não fugiu isso aqui tudinho Limpa, limpa, limpa você Limpa, limpa agora Pega o pano Limpe, limpe Ele sabe que ele vai fazer o que eu mando Quem é que limpa? 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 Se o arrependimento matasse, eu tava estirada no chão, vai embora Everton, tu tá agamorando muito. E não olhe nem pra trás, eu tô com nojo da tua cara, aproveita e leva esse cesto de roupa também, pra não voltar aqui depois, cuida, eu quero que você sofra pelo resto da sua vida, vai lá que bora caralho, menino imundo, seu merda.